É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Cê pensa que cê vai pra onde, ô seu filho da puta? Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Até o meia-norte eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha mente e fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Porra nenhuma tu tava na revoada Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não, putaria sim Porra nenhuma tu tava na revoada Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Cê pensa que cê vai pra onde, ô seu filho da puta? Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Até o meia-norte eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha mente e fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria não, putaria sim Porra nenhuma tu tava na revoada Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção